Bom, e hoje pela manhã o governador Marconi Perillo sancionou o Estatuto da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. O Estatuto prevê tratamento jurídico diferenciado e simplificado para as empresas de pequeno porte. A sanção do Estatuto Estadual da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte foi assinada nesta manhã pelo governador Marconi Perillo, em comemoração ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Muitos pequenos empresários não têm garantias para obter crédito, então no Estatuto Estadual da Microempresa tem uma coisa muito bacana, a criação de uma sociedade garantidora de crédito, que vai permitir com que aquele pequeno empresário que não tem condição de dar uma garantia, ele tenha garantia através dessa sociedade garantidora de crédito. O segmento é responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado, representa mais de 90% das empresas goianas. 52% dos empregos formais são gerados pelo pequeno negócio. 27% do PIB do país também vem da micro e pequena empresa. Pequeno empresário sempre está precisando de um impulso para crescer. Quando você tem ali algumas providências criadas pelo Estatuto do Microempresa, vai colaborar para as empresas de prioridade para comprar dos pequenos, e a campanha Compre do Pequeno também vai ajudar a impulsionar, principalmente comércio de bairro, que gera o maior número de empregos, vai ajudar na sobrevivência das empresas. Entre os pontos de destaque do Estatuto estão a inscrição, o registro, as alterações e a baixa das micro e pequenas empresas com maior agilidade. O autor do projeto de lei, Virmondes Cruvinel, ainda destacou outros pontos. Nós percebemos que as micro e pequenas empresas representam mais de 50% dos empregos formais em Goiás. Precisava de um passo, primeiro legislativo, para juntar todas as legislações, para permitir mais acesso à informação. E o segundo passo, é importante observar que esse Estatuto dá alguns aspectos da prática. Um aspecto da inovação, que está inclusive associado a esse programa do governo estadual de inovação em todas as áreas.